Entre os mais de 13 milhões de desempregados do país, existe uma parcela que tem esbarrado ainda em um outro problema. O preconceito na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Estamos falando das pessoas que saíram do sistema prisional e tentam mudar de vida, mas encontram muitos problemas. Tem sido difícil para esta mulher que é ex-detenta. Foram três anos e meio cumprindo pena em regime fechado por tráfico de drogas. Há alguns anos ela tenta recomeçar. A casa é improvisada até que as coisas melhorem. O problema tem sido encontrar uma oportunidade de trabalho para isso. Antes de eu estar preso eu até tinha facilidade de ter uma faxina, um emprego e tal. Mas depois que eu passei isso a minha vida acabou. Então eu me sinto muito triste comigo mesmo. Eu sei que eu tenho capacidade de arrumar um emprego, só que não é só eu. As portas são fechadas. O governo do estado de São Paulo tem um programa para encaminhar ex-detentos para o mercado de trabalho. A iniciativa foi criada há oito anos. Mas até agora em Arasatuba, apenas uma pessoa que deixou o sistema prisional conseguiu emprego por meio do programa. Na região, com cerca de 40 municípios, apenas 20 pessoas foram contratadas por empresas que têm parceria com o estado desde o início do programa. O que mostra que uma das únicas medidas que existem não tem sido suficiente. Este homem passou 15 anos na prisão por crimes como tráfico de drogas e assalto. Mas hoje, cinco anos depois de cumprir a última pena, ele tem família e decidiu mudar de vida. Mas ainda esbarra no preconceito quando encontra uma oportunidade para trabalhar com carteira assinada. Eu não devo nada para a justiça, mas na cabeça de outros, cada dia está ficando mais difícil porque as pessoas às vezes contratam, depois quando ficam sabendo ou procuram saber, começa o preconceito, começa a perseguição, até mesmo de próprio funcionário. A população carcerária no noroeste e oeste paulista é a maior do estado de São Paulo. São quase 40 mil detentos entre homens e mulheres, um número que não para de crescer. Para esta especialista, faltam medidas de ressocialização mais eficazes. O estado brasileiro atualmente não consegue garantir as políticas públicas mais cruciais para a população, que é saúde, educação e segurança. Agora, você imagina, e isso para a população que já existe, que é de pelo menos 204 milhões. Agora, a população carcerária, que já tem uma quantidade enorme, 622 mil. Então, imagina esse pessoal que sai do sistema carcerário e não tem para onde ir, exceto voltar para o seu lugar de origem, que supostamente é do crime.